Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui uma review do Terraforming Mars. Um jogo que tenho jogado bastante nestas últimas semanas e que espero partilhar aqui algumas das experiências e da minha opinião sobre este jogo. Vamos ver mais ou menos como é que se joga. Para começar aqui um jogo Terraforming Mars, temos que fazer primeiro o setup à base do jogo. Vai consistir em atribuir uma destas corporações a cada um dos jogadores. Mas como é que nós fazemos? Baralhamos isto. De notar que já estão aqui corporações de outras expansões, como podem notar, vamos atribuir duas aleatórias a cada jogador. Por exemplo, vamos tirar estas duas. E então, cada jogador das duas que calham, vai escolher uma delas. Que lhe vai dar condições iniciais. Até calhou aqui outra de outra expansão. Aliás, duas. Que lhe vai dar condições iniciais e habilidades especiais. Eu vou buscar aqui umas bases, talvez, que sejam mais fáceis. Por exemplo, estas. E em que este jogador vai começar com 30 de dinheiro. Vai começar com 5 de aço. E com uma produção de aço. E também com um efeito aqui adicional. Que é porque cada vez que ganha um titânio ou de aço, ao colocar uma peça no mapa, pode aumentar a produção do aço. Pronto, vai ser uma habilidade especial que o jogador vai tentar potenciar. Por exemplo, este já será diferente. Já vai começar com muito mais dinheiro. Vai começar com 57. E sempre que joga uma carta que custa pelo menos 20, vai ganhar 4 de dinheiro adicionais. Portanto, estão aqui duas opções que vão condicionar e dar alguma orientação ao jogo de cada um dos jogadores. Portanto, os jogadores, cada um deles, escolhe uma delas. Vamos, por exemplo, escolher esta. Vamos colocar aqui. Passa a ser a nossa empresa para o jogo todo. Depois, destas cartas todas, que eu tenho aqui muitas. Isto é uma parte apenas. São as cartas dos projetos. E há muitas. Só para terem noção. Estão aqui mais dois montes. E ainda há mais. Destas, vamos atribuir 10 cartas a cada jogador. Estão aqui 4, 7, 8, 9, 10. Se jogamos com as corporações iniciais, os jogadores ficam com estas 10 cartas e não acontecem mais nada. Vão ter mais dinheiro de início. Por exemplo, está aqui um exemplo de uma carta de corporação. Começam com 42. Não há mais alterações em recursos. E começam com 10 cartas que não têm que pagar. Porquê? Porque destas 10 que nós jogamos, se jogamos com o jogo normal com as outras corporações, vamos ter que descontar 3 de dinheiro do dinheiro inicial, que neste caso eram 57, para podermos manter as cartas. Portanto, vamos escolher, então, vai haver aqui um período em que vamos escolher aquelas que queremos e vamos ter que pagar por elas, sendo que há uma tomada de decisão entre a quantidade de cartas que vamos ter no início e a quantidade de dinheiro para alavancarmos o nosso motor de produção, porque este jogo é um jogo de motor de produção enquanto estamos a tentar transformar Marte na Terra, em que temos vários parâmetros para controlar. Então, vamos começar aqui a ver algumas das cartas mais básicas. Por exemplo, temos estas cartas aqui. Temos, então, aqui estas cartas iniciais, que são cartas instantâneas. Nós jogamos isto e ela depois é descartada, fica de lado, apenas podendo contar para alguns multiplicadores, mas não volta a ter mais efeito em jogo. Nos dá, por exemplo, 5 de aço. E isto leva-nos, então, ao nosso tabuleiro individual, que está aqui. Eu vou mantê-lo aqui e vou configurar também para o início do jogo. Vamos imaginar que eu sou o jogador vermelho. Vou ter aqui os meus cubinhos de cor. Vou pôr aqui os quantos, para ser mais fácil. E, então, vou ajustar aqui os rendimentos iniciais. Então, tinha 57. Vou pôr aqui no zero. Isto é o dinheiro. Começa com zero de produção. E eu vou colocar-me aqui no 20 também, que é assim que começa para mais de um jogador. Vou pôr também as produções todas. Depois, a produção de aço está no zero. A produção de titânio também está no zero. A produção de matéria biológica também está no zero. A produção de energia no zero. E a produção de temperatura também no zero. Ou seja, como se lembra, eu tenho aqui as minhas condições iniciais. Começa com 57 dinheiro, que vou buscar aqui, então, estes cubos. O jogo tem uns cubos muito originais. Então, os recursos são bastante originais aqui no jogo. Sendo que eles representam apenas unidades. Este representa 10 unidades. Este, 5 unidades. E este aqui, tipo cobre, 1 unidade. E o que é que faz? O tipo de recurso que eles representam depende do sítio onde estão. Por exemplo, se estiverem aqui, é a dinheiro que eu tenho disponível. Ou seja, isto aqui é as produções. E isto são os recursos que eu tenho. Neste caso, eu ia começar com 57. Então, teria, por exemplo, 3 destes. Isto para facilitar os trocos. Mais 2, 40. Mais 2, 50. Mais 1, 5. Mais 2, 7. Portanto, 57. Representado aqui pelos cubos. Sempre que eu ganho recursos dos outros tipos. Por exemplo, se tivesse jogado, então, esta carta que ganhava 5 de aço. Eu ia buscar aqui 5 peças. E colocava aqui. Não tem nada a ver com a produção. Mas são a quantidade de aço que eu tenho disponível. Neste caso, teria 5. Ok? Continuar a explicar algumas cartas. Depois, por exemplo, temos esta. Que, como diz aqui, depois as cartas têm sempre alguma iconografia. Têm sempre texto para ajudar a perceber. Esta carta aqui aumenta a produção de energia e daço. Sendo que custa 12 de dinheiro. Então, para jogarmos esta carta, teríamos que pagar 12 de dinheiro. E, então, ia aumentar aqui a produção de energia e a produção daço. Ok? Já é aqui que nós registramos essa produção. Existem muito mais cartas. E, por exemplo, existe esta aqui também. Que faz aumentar a produção do titânio. Sendo que tem aqui este símbolo. Quando as cartas têm este símbolo, nós podemos usar caso tivéssemos. Se eu tivesse aqui, por exemplo, aço. Podia gastar esta peça como se fosse 2 de dinheiro para pagar este tipo de carta. Porque tem isto. E o mesmo é válido também para estas cartas que têm o símbolo do titânio. Eu, se tivesse titânio, quando jogava esta carta, podia descontar estas peças. E cada uma valeria 3 para pagar o custo da carta. É uma coisa que vai ser válida para qualquer tipo de carta. Portanto, existem mesmo muitas. Existe, por exemplo, esta aqui. Que, por exemplo, sempre que jogámos uma carta, pagamos 2 a menos por ela. Mas depois tem o requisito, que temos que ter 7 cartas com este símbolo em jogo. Sendo que esta também conta. E sempre vemos aqui o símbolo dos planetas. Isto dá 3 pontos. Portanto, existem aqui cartas para fazer uma imensidão de coisas. Algumas têm danos até para os outros jogadores. Algumas têm requisitos. Por exemplo, tem que haver pelo menos 8 de temperatura. Menos 8 para poder jogar esta carta. Aqui tem que haver pelo menos 12 de oxigênio para poder jogar isto. Existem muitas. Então, vamos passar então aqui a explicar as mecânicas base para isto começar a fazer mais sentido. Portanto, o objetivo é transformar aqui Marte na Terra. O nível de oxigênio começa em 0. É isto que vai marcar. O nível de temperatura começa em menos 30. E não existe nenhum oceano em jogo. O jogo acaba quando tiveram todos os 9 oceanos no planeta. A temperatura estiver em 8 graus positivos. E o nível de oxigênio estiver a 14. Então, assim, está considerado que Marte tem as condições semelhantes à Terra. Então, na nossa vez de jogar, como é que nós fazemos? Os turnos vão ser sempre da mesma forma. Ou seja, tínhamos guardado aquelas 10 cartas para começar a jogar. E esta será a primeira ronda. E então, cada jogador, segundo a ordem do jogo, vai poder fazer duas ações. E as ações vão poder ser várias coisas. Podemos fazer os projetos de standard. Que são estes que estão aqui. Consiste em descartar X cartas e ganhar X dinheiro. Pagar 11 para subir 1 na produção de energia. Pagar 14 para subir diretamente 1 grau. E sempre que fazemos isto, por exemplo, subir 1 grau, colocar um oceano ou aumentar, ou colocar uma floresta que faz aumentar o nível de oxigênio, ganhamos também um ponto de terra transformação. É supostamente um ponto de prestígio, mas que depois também vai ser pontos de vitória para o final do jogo e rendimentos para somar ao nosso rendimento de dinheiro. Portanto, se eu tivesse feito esta ação, ia aumentar aqui 1 e ia aumentar aqui 1. Também o que me ia fazer ganhar dinheiro e pontos de vitória. Portanto, para trás. Depois temos aqui o oceano. Pegávamos 18. Pegávamos num oceano e a colocavamos aqui numa qualquer zona que esteja assinalada como possível zona de oceano. E ao colocarmos, se taparmos alguma coisa que esteja aqui com estes ícones, com estes símbolos, ganhamos o respectivo bónus que lá está. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ia ganhar 2 de carga vegetal. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, dou-lhe duas cartas e ia receber duas cartas para a minha mão, o que é bastante poderoso. Por aí fora, depois podemos ganhar também recursos, como titânio, como ferro, como matéria vegetal. É uma opção. E quando colocamos um lago, subimos também um ponto de terra transformação que vai dar pontos de vitória e rendimento. Quando colocamos um oceano, sempre que colocamos alguma coisa à volta do oceano, até outros oceanos, vamos ganhar 2 de rendimento, 2 de dinheiro, não é rendimento, é 2 de dinheiro. Para o jogador que colocou essa peça. Por exemplo, se eu colocasse outro oceano aqui, ia ganhar o bónus da matéria vegetal que lá está, ia ganhar mais 2, porque estava ao lado de um oceano. Se fossem vários, era 2 por cada um, seja qual tipo de peça for. Depois temos aqui, colocar as florestas. Estão aqui estes tiles. De um lado são florestas, de outro lado são cidades. Nós escolhemos o lado da floresta e temos de colocar adjacente ao edifício que já tínhamos. E se não tivermos nenhum, então podemos colocar em qualquer lado. Penso que é assim que está nas regras. Por exemplo, imaginemos que teríamos outro edifício, poderíamos colocar aqui. Imaginemos que havia aqui um edifício ao lado. Passava a ser nosso. E o que é que isto se fazia? Aumentávamos um de rendimento aqui e aumentava um de oxigênio. E no final vai dar pontos de vitória, como eu explicarei mais à frente. E temos também, por fim, colocar uma cidade. Pagamos 25. Aqui não há restrição onde se podem pôr as cidades. Não podemos pôr, por exemplo, nem no mar, nem aqui na Noctis City, porque aqui só a Noctis City é que pode entrar. Podemos colocar em qualquer lado. Pomos também a pecinha vermelha para marcar que é a nossa. E então, por exemplo, a partir daqui podemos começar a pôr florestas, sem problema. E vamos receber também um de rendimento em dinheiro, que é um das possibilidades desta ação dos projetos base. As cidades não dão subida aqui nos pontos de terra de transformação. Tal como as outras pecinhas também, quando tapamos uma peça recebemos isso que lá está representado. Outra ação que podemos fazer também é reclamar as milestones. E como é que fazemos? Pagamos 8 de dinheiro. Por exemplo, o primeiro a reclamar. E se tivermos cumprido um destes objetivos, podemos colocá-la à carta. Por exemplo, aqui ter o terra de transformação no nível 35, ter 3 cidades, ter 3 florestas, ter 8 símbolos de steel nas cartas, de aço nas cartas, e ter, por exemplo, 16 cartas na mão. Então, se cumprimos o objetivo, pagamos 8, colocamos aqui, e colocamos aqui para saber, por exemplo, nós reclamamos isso, e sabemos que no final do jogo vamos ganhar 5 pontos de vitória. Existe outra possibilidade de ação, é reclamar aqui um award, um prémio. O primeiro custa 8, depois a pessoa colocar assim, que até pode ser o próprio jogador, custa 14 e por fim 20. E sempre que se coloca numa destas peças, vamos apostar numa destas coisas. E, por exemplo, se eu apostasse aqui, era o landlord, que seria a pessoa que tem mais peças no tabuleiro para contar para o final do jogo. A pessoa que tem mais ganha 5 pontos, a pessoa que está em segundo conta 2, sendo que isto conta para todos os jogadores, e são objetivos para todos os jogadores para este jogo, sendo que dos 5 disponíveis, só 3 vão poder ser usados. Portanto, vai ser uma configuração que os jogadores vão poder fazer, para influenciar novas maneiras de ganhar pontos de vitória, que são sempre válidas e diferentes para cada jogo, sendo que isto está relacionado com quem lá vai primeiro, e define esse tipo de objetivos, que é uma parte interessante. Sendo que aqui é quem tem mais peças, aqui é quem tem mais rendimento, aqui é quem tem mais símbolos de ciência nas cartas, aqui é quem tem mais cubinhos de energia na sua parte, e aqui é quem tem mais recursos de aço e titânio. E pronto, a outra ação é jogar uma carta. Portanto, no nosso turno podemos fazer duas destas ações, dos projetos base, reclamar o milestone, reclamar um premium ou award, ou jogar uma carta ou duas nas combinações que pudermos fazer. Portanto, agora se calhar fica mais fácil perceber aqui algumas das cartas, por exemplo esta, também é uma carta instantânea, aqui tem menos, reduzimos o nosso nível de rendimento, e ganhamos imediatamente 10 peças. Aqui já é uma carta que não pode ser jogada para além do nível máximo de 5 de oxigênio na atmosfera, e dá simplesmente 2 pontos de vitória, que são aqui os planetas. Esta aqui faz aumentar a produção de energia, faz aumentar também um nível no temperatura, sendo que aqui, por exemplo, nos gráficos da temperatura, se chegarmos a esta parte, o jogador que chegar lá aumenta um de produção de energia, por exemplo aqui, se chegar lá, coloca gratuitamente um oceano, e aqui também no oxigênio, quem chegar aqui também aumenta a temperatura automaticamente, portanto dá para fazer combinações entre as várias cartas. Mas depois existem umas muito poderosas, por exemplo, coisas destes géneros que já são caríssimas, tipo 28, que dá 2 pontos, e dá 2 de produção de energia e 2 de produção de matéria vegetal. Sendo que ainda as ações válidas que nós temos, são ações que podemos fazer nas cartas, ou que podemos fazer no nosso tabuleiro. Duas delas são estas aqui, da matéria orgânica, por exemplo, se tivermos 8, se eu tiver aqui, por exemplo, isto, se eu tiver 8, como uma ação do meu turno, posso gastar as minhas 8, gastei, e coloco, então, uma peça verde validamente no tabuleiro, e sobe também o oxigênio, e os pontos de terra de transformação. Outra possibilidade também é, se tivermos aqui 8 de energia, podemos gastar, de energia não, de calor, se tivermos 8 de calor, podemos gastar 8 de calor, para fazer subir também um nível aqui na temperatura do planeta. E, para além das ações que podemos fazer também nas cartas, por exemplo, uma carta com ações é esta. Se estiver em jogo, eu, na minha fase de jogo, como ação, posso gastar x energia, x cubos, por exemplo, daqui, se eu gastasse estes 8, converteria em 8 dinheiro. Isto estava em jogo, eu, por exemplo, colocava um cubo vermelho para saber que eu usei, porque só posso usar uma vez por turno, por ronda, aliás, e ia, então, gastar energia para ganhar dinheiro. Existem muitas cartas que fazem isto, por exemplo, esta que perdemos 4 de energia e ganhamos 4 de rendimento, podemos colocar uma cidade no tabuleiro e ganhamos também pontos de vitória e outros benefícios. Depois existem aqui umas cartas caríssimas e quase destrutivas, isto custa 36, não faz perder 6 de peças de matéria orgânica ao outro jogador, quando tem esta parte assim vermelha, é o outro jogador que perde, mas este jogador que joga isto permite aumentar 2 níveis de temperatura e colocar 2 oceanos. Por exemplo, esta aqui, em que dá um ponto negativo, mas permite decrescer um nível de energia ao outro jogador e nós ganhamos 1. E depois existem estas cartas assim também estranhas, que são os animais e os micróbios, que depois contam como pecinhas que nós colocamos em várias cartas que depois ativam. Por exemplo, isto aqui, quando uma carta que tenha estes símbolos, podemos colocar uma pecinha deste símbolo na carta. Depois isto faz sentido, faz sentido, por exemplo, com esta, que podemos, como ação, pôr apenas 1 micróbio, ou então pôr 3 se reduzirmos o nível de terra de transformação nesta carta. E de início entra com 3 micróbios, que depois podemos transferir entre cartas, porque há cartas que dão pontos por micróbios ou por animais. Aqui está o exemplo de uma, que quando se jogam uma carta com o tag de animal ou planta, podemos colocar um token aqui em cima, uma pecinha da nossa cor, que conta como animal, e podemos ter até 2, e ganhamos 2 pontos no final do jogo, sendo que tem que haver pelo menos uma floresta em jogo. Portanto, existem muitas coisas destas para fazer muitas combinações, e o jogo acaba por ser um jogo de combinações das cartas, para maximizar a nossa pontuação. Então, depois de todos terem feito as suas duas ações, vamos entrar na fase, vamos entrar na fase de produção, portanto, vamos ver aqui o que temos, vamos imaginar que isto, por exemplo, tinha aumentado, então eu ia receber no início do turno, estava no 21, mais 2, ou seja, ia receber 24 de dinheiro, 10, 20, mais um 5 devolvia, ia receber este dinheiro, aqui ia receber 1 de aço, ia receber 1 de titânio, aqui não recebia nenhuma matéria vegetal, recebia aqui 1 de energia. Sendo que nesta fase, todos os de energia que tivessem aqui acumulados no turno final, passavam para calor. É uma ação automática, se não gastarmos energia, ela no final do turno passa para calor, e depois podemos usar. Por exemplo, é uma forma de usar calor para fazer aumentar a atmosfera, que também pode ser produzida automaticamente. portanto, vamos fazer isto, vamos ajustar isto, fase de rendimento, e depois vamos dar início a um novo turno, passa a ser outro jogador a jogar primeiro, e vão receber todos os jogadores 4 cartas, novas, e podem optar aqui pela versão draft, como pediam também até optar no início do jogo, com as 10 cartas, escolhi uma, draftavam por aí fora, e aqui podem fazer também o draft, que é escolher uma carta, passar as restantes, e depois vão acabar com 4 cartas, e das 4 vão então também escolher com quais querem ficar, e por cada uma que ficarem destas, vão ter que pagar 3 de dinheiro, é sempre o mesmo princípio, o jogo depois acaba, quando alguém conseguir então, colocar o oxigênio no 14, e colocar a temperatura no mais 8, e conseguir fazer os 9 oceanos. Então para ter a pontuação final do jogo, vamos somar o nosso nível de terra de transformação, nível de terra de transformação, é este nível que vamos aqui subindo, e seguramente passaremos, para valores por esta grandeza, depois somamos também, as milestones, que tivemos cumprido, 5 pontos, somamos também os awards, pelos que tivermos conseguido também reclamar, como se fossem todos os que forem escolhidos para cada jogo, obtemos os pontos de vitória, que as próprias cartas têm, onde estão identificados os planetas, depois obtemos, depois obtemos um ponto de vitória, por cada floresta, que tivermos em nossa posse, mais um ponto de vitória, por cada cidade, sendo que cada cidade dá um ponto de vitória, por cada floresta que tiver, no seu envolvente, portanto esta cidade iria dar 3 pontos de vitória, esta cidade iria dar só mais um, somamos tudo isto, e temos a pontuação final do jogo. De notar também, que aqui eu tenho já, algumas expansões, eu vou dar só nota aqui, do Prolude, que tem estas cartas adicionais, esta expansão eu acho que é mesmo necessária, porque isto permite acelerar um bocadinho o jogo no início. Vamos dar 4 cartas destas a cada jogador, e cada jogador vai escolher 2, para começar, que lhes dá um pequeno bônus, por exemplo, esta dava já um oceano em jogo, 2 de produção de calor, aqui perdia 1 de produção de dinheiro, mas ganhava de energia, de calor e de matéria biológica, dinheiro adicional, reduzia dinheiro, mas ganhava 6 de rendimento, portanto, isto vem acelerar o jogo, dando aqui mais recursos de início. Para além deste mapa, existem também outros, somente na expansão, Elas e Elysium, que é um mapa com verso também. Qual é que é a grande diferença? Para já, para além de, o mapa ser diferente, não é? Nos sítios onde podemos colocar as peças e os rendimentos que dão, as milestones, e os prémios, e os awards, vão ser diferentes, que vai dar variabilidade, portanto, temos aqui outros também, e isto pode ser muito interessante. Uma diferença também, é o jogo a solo, porque no jogo a solo, da versão original, nós começávamos aqui, vamos pôr aqui a nossa peça, no 14, e tínhamos 14 turnos, para transformar Marte em Terra, havia umas cidades que começavam aleatórias, aqui no início, eram duas, em cima e em baixo, com a santa de umas cartas que saem, mais duas florestas, e tínhamos estes 14 turnos, para cumprir essas condições. Na expansão do Prelude, isso muda, na expansão do Prelude, isso muda, e, já não é o objetivo, transformar Terra em Marte, Marte em Terra, aliás, mas é, fazer 63 pontos, Terra de Transformação, durante 12 turnos, sendo que começamos também, no 12, e temos esta, a ação especial, de poder gastar 16, para elevar um nível, de Terra de Transformação, 16 de Dinheiro. Eu acho isto mais interessante, porque, obriga-nos a, realmente, criar um método de produção. Pronto, existem aqui, algumas coisas que estão omitidas, mas, assim, no modo geral, o jogo está mais ou menos explicado, existem aqui, mais tiles, que fazem coisas específicas, relacionadas com cartas, que podem ser adicionadas, ao mapa, existe aqui, também, o tile, da cidade capital, portanto, existem aqui, mais umas coisinhas, existem tantas cartas, que não vale a pena, estar a referi-las todas, existem mais duas expansões, o Venus Next, e também, o Colonies, mas eu não vou falar delas, talvez noutra altura, mas, parece-me, que pelo menos, essencial, é o Prelude. Mesmo que tenham só o jogo base, tentem comprar o Prelude, porque, realmente, vai melhorar o vosso jogo, vai acelerá-lo. E, é mais ou menos assim, que se joga isto, passemos, então, depois, para a análise, para a review. E pronto, foi assim, no modo mais ou menos resumido, é assim que se joga Terraforming Mars, pode ser um verdadeiro colosso, demorado, uma aventura, espacial, imensa, e épica, jogar este tipo de coisa, pode demorar, umas valentes, três horas, ou mais, a jogar isto, mas depende muito de com quem jogarem. Porquê? Este jogo, que não é uma coisa muito complexa, como vimos pela análise, não tem muitas regras, não tem muitas ações, que são mais ou menos intuitivas, até, a partir do momento em que entremos, no tema do jogo, que também é uma das suas características, sendo classificado como um Eurogame, um jogo de estilo europeu, nota-se aqui, a intenção e a vontade de conseguir, que ele seja fortemente temático, e o jogo consegue fazer isso. No entanto, apesar de não ter muitas ações, e muita complicação de regras, tem muitas cartas, e as cartas são todas diferentes, e então é aí que entra a verdadeira complicação, porque cada uma tem o seu pequeno sistema de regras, embora algumas sejam muito diretas, como aquelas de ganhar recursos, mas outras criam realmente alterações às regras, e introduzem mais elementos para termos em conta. Portanto, se vamos dar isto a um jogador novo, vai ser muito complicado, conseguir lidar com isto tudo. E se forem jogadores com paralisia de análise, ou análise paralisia, conhecida AP, vai ser muito complicado, e podem estar horas à espera que as pessoas joguem isto, porque são muitas coisas para processar. Eu como gosto de jogar de um modo mais ou menos heurístico, ali pela minha perceção, de ter ido no plano, e depois indo mais ou menos pelo, pelo aquilo que me parece ser a jogada ótima, não estou a fazer todos os cálculos, e mais alguns, faço alguns cálculos simplificados, para não estar a perder muito tempo, porque acho que isso é chato, porque se estivesse a fazer esses cálculos todos, estava a fazer, se calhar o meu trabalho, estava a fazer alguma coisa na área de engenharia, e não é para isso que eu faço este tipo de jogos, embora esteja a usar profissionalmente para outros objetivos. Mas o objetivo não é estar excessivamente a fazer cálculo, mas estar a fazer uma atividade lúdica, e eu tenho interesse em fazer experimentação, mas sempre estar a sobrecarregar com cálculos. No entanto, se forem jogar com alguém que queira fazer todos os cálculos, todas as possibilidades, conjugar todas as cartas, sendo todas elas diferentes, e por vezes temos 10 para escolher, e estivermos atentos ao tabuleiro e ao jogo dos outros, porque o jogo tem interação, e é uma das coisas que distingue este jogo de estilo europeu, neste caso, que o distingue este jogo, apesar de ser de estilo europeu, é ter então essa tal interação. Talvez assim seja mais bem explicado. Portanto, os turnos podem ser penaltos, e podem entrar facilmente 15 minutos, à espera que uma pessoa faça o seu turno, que, por exemplo, tem duas ações. E isso pode ser complicado, portanto eu não recomendo que joguem com pessoas que demorem muito tempo a jogar, a mim incomoda-me, chateia-me mesmo, e dá-me vontade de não querer jogar com essas pessoas, nunca mais. Portanto, eu recomendo que joguem isso, mas se vocês não forem, se não se sentirem afetados pelo efeito AP, joguem isso à vontade, é convosco. Mas só para notarem, e para saberem que têm esse componente, e têm essa possibilidade. Portanto, já disse mais ou menos aquilo que me parece interessante no jogo, o facto das cartas serem todas diferentes, de ser interativo, mas de ser um jogo que, acaba por ser de estilo europeu, de produção de um motor de produção, nós criamos aqui um motor, com aquelas combinações das várias cartas, e podemos escolher que tipo de estratégia queremos fazer, se bem que somos um bocado condicionados pelas corporações que nos calham de início, e provavelmente também pelas cartas de início, porque com as cartas que nos calham, pode haver, por exemplo, uma tendência claramente para apostar, por exemplo, na estratégia da matéria biológica, ou então de produção de energia, ou outro tipo de coisa. Portanto, isso é possível, as cartas condicionarem-nos no início, e darem-nos algum foco, o que é bom para aqueles jogadores que têm aquelas dificuldades em tomar decisões. A nível dos componentes, fico com a sensação que podiam ser melhores, os clubes às vezes não têm muita qualidade, os paines individuais são muito finos, e os tiles, pronto, são ok. Portanto, há quem faça agora, use a impressão 3D para fazer as pecinhas do tabuleiro, e realmente ficam muito bonitas, embora possam ficar dispendiosas. Eu diria que, eu falei propositadamente da expansão para LUD, porque eu acho que ela é essencial, porque ao dar aquelas duas cartas adicionais que nos dão mais algumas vantagens e recursos de início, acabam por acelerar o jogo. E ao contrário do que é normal, este jogo, quanto mais pessoas têm, embora se demore mais tempo a fazer os turnos, a dar a volta até chegar a nós, chegamos mais facilmente ao final do jogo, porque o final do jogo é quando Marte tem as condições de vida semelhantes à Terra. Portanto, se todos os jogadores a jogarem, acumularem e a contribuírem, porque acaba por ser uma espécie de um semi-cooperativo, que é curioso, embora aqui ninguém perca por não atingir os objetivos, é mais a quantidade de tempo que se demora a chegar lá, o jogo, com a contribuição de todos os jogadores, pode ficar mais rápido, que é uma coisa boa. Portanto, eu diria que não é um mau jogo para jogar, por exemplo, a 4 pessoas, se todos souberem o que estão a fazer. Acaba por ser até ritmado. Falei também do modo solo, eu não costumo jogar jogos a solo, no entanto, este jogo funciona particularmente bem, especialmente se quiserem, ou se apreciarem, a parte de construção dos motores de produção, porque cada jogo é construir um motor de produção, especialmente com esta nova versão do Prelude, em que o objetivo não é, então, fazer totalmente todos os objetivos dos oceanos, do oxigênio e da temperatura, mas é fazer pontos de vitória. Então, dá-vos uma maior aproximação do que é o jogo multiplayer, o jogo cooperativo, não, o jogo coletivo, jogar com outros jogadores, porque no nosso jogo coletivo, independentemente de que queremos estar a fazer os objetivos para transformar a Marta em Terra, nós queremos fazer pontos de vitória. E então, têm agora essas duas possibilidades com a expansão do Prelude, de poderem ter duas variantes no jogo a solo, que é interessante e que joga relativamente rápido, e é pelo menos bom para treinar. Eu este verão onde eu jogava bastante à noite, não tinha ninguém para jogar, e até me apetecia experimentar este tipo de coisa. Portanto, fica aqui a minha recomendação, eu acho que é um grande jogo, e podemos agora juntar cada vez mais expansões, temos sempre mais variedade, agora até com mais mapas, também me parece que a expansão Collins é bastante interessante com as trocas e que tem também mais outro nível de interação. Portanto, é um jogo que eu recomendo, eu gosto bastante, um dos meus preferidos, e penso que isto tem estado a subir até no próprio ranking do Board Game Geek, não sei se até não andou pelo segundo lugar por pouco tempo, mas acho que andou pelo segundo lugar nestas semanas. Então, vai ficar aqui a minha recomendação do Terraforming Mars, um jogo que me faz lembrar os Deck Builders e os Set Collections de antigamente, de outros jogos de cartas que eu joguei, e que me parece fantástico. Pronto, já falei muito. Fica aqui o vídeo, fico aberto às vossas sugestões, correções porque provavelmente cometi erros, e opiniões também para fazermos aqui alguma troca bidirecional de informação, que é sempre aquilo que nós pretendemos com este tipo de vídeos. Então lá, adeus!